eu dou vídeo baixo aqui só não tem 10 minutos de até o que aí tem a sombra aí eu coloquei uma sombrinha do sal do lado aqui tá vendo água lá na frente ó e o cachorro sempre por perto só todo mundo de boa não corre fica com medo até o final eu vou mostrar um pouco mais pra você aqui ó na chapada olha pra você é fim de tarde vai dar duas e meia da tarde olha só o quente é mais todo mundo aí eu caço na sombra né para tá descansando tem ali ali em cima tem eu tô aqui no bebedor né ela falta no algo aqui já vem aproveitar para dar uma limpada porque eles falam quer dizer mais tem que ver muita água mas é mais acaba vindo 8 nem pisa no curso aqui ó surgindo um pouco e algo para ouvir né é compra a gente tem que ser limpa para evitar muitas coisas das doenças aí ela vem mais porque vai mais acaba né pisando com terra e vira aquele negócio tudo olha aí quem tá me me rabando aqui ó cachorro malemana tava na espreita aí pelo menos uma vez por semana tem que vir dar a limpada aí se esfujar né tem que limpar pelo menos duas três vezes por semana isso aqui até o sol mesmo né acaba o que eles naquele limo bem interessante precisa tá dando uma limpada né olhe vendo eu estava com sede ó mas eu chegar a água aqui em pouco o mais a coisa se aproximar e a única uma coisa que não pode faltar nesse período de seca nem água porque os animais já sofrem muito com a falta de alimentação e se não tiver água para hidratar o animal aí a coisa complica o animal precisa beber pelo menos água para aguentar tarde você vê ali com o meu capuzinho seco é o que tem para se alimentar é o mato aqui se você observar está tudo limpo né é mais de cipó as folhas que tem nas águas né acaba com as águas ó tudo limpo aqui para dentro aqui vai um enorme aqui para dentro aqui é muito mata mas ela não fica porque não tem nada para comer só tem um carreirão tem a mangue de agropólo aqui na frente acabou também e aqui é um capim drago que foi roçado para fazer a mangue de capim né eles comem agora agora que não tem nada para comer acaba comendo um pezinho aqui agora ó tá vendo então pelo menos a água tem que tá limpinha né e sempre tendo fazer mais aqui tá bebendo né ele bebe muita água assim como a gente e até a boia aqui tá vendo para que a água possa ser mais ligeiro vou trocar essa boia tem essa piquinha aqui tá passando ó colocar a boia branca maior aqui pra tá resolvendo aí vem a outra bebe água a ametite de dor pia vai ver se não tá com sede eu tô pegando mais volta duas e assim a tarde toda bebendo água a toda tá com sede ó eu tô aqui debaixo de só não tem 10 minutos já tô aqui queimando já queimando mesmo só muito quente né mas tem que esquentar para chover né é a lei se não esquentar não chove então esse só que a gente já esperamos que vai vir logo a chuva aí volto a mexiça olha eu pronti eu tá vendo? troquei a bolha tava uma boia azul aqui muito pequena essa aqui ó e ela tava acabando vendando né ela tava até lavando de baixo e acabando derramando a água todinha aí eu troco essa boia eu coloquei a maior essa aqui pelo visto ó tá vendo? agora começa a beber água aí a água tá vendo? é um limite bom pra não derramar e pronto água limpinha agora só os animais tá bebendo né mostrar um pouquinho os animais a vocês aqui um ou outro tá vendo? é um ou outro só as que beber água mesmo que tá aqui ó no sol o restante tá todo mundo na sombra até o cachorro maré mano essa aqui tá na hora de parir ó aquela preta ali de congola tá com o ovo e baixa já nas horas mesmo aí ó cachorro maré mano aqui ó que encosta perto do meio dessa ovo aqui olha e deixa nos comentários aí ó vem cá Kaleb anda Kaleb Kaleb Kalebinho vem Kaleb vem cá vem 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 ali ó cor de sal aqui até dar uma limpada aqui que eu não sei como é que caiu caifés aqui dentro das coxas ainda que é fechado dois lados tá vendo? só até a abertura da cabeça ainda consegue cair ó só mineral aí tem a sombra aí eu coloquei aqui um ponto estratégico com a sombrinha o sal do lado aqui tá vendo? água lá na frente ó e pronto aí se vocês querem ir pro mato eles vão e se vocês querem ficar aqui eles ficam mas nesse horário daqui agora quando já estamos de tarde já eles não vão para mais não agora só espera chacê só espera recolher né pra receber alimentação no coxo e mais nada é isso aí mas ó ali a cachorra tá vendo? tá ali também no meio eu não tinha nem visto ó vi agora ó tudo cheio de espinho o Kaleb tá aqui aqui me latiu lá foi linda linda tava dentro do mato escondido lá que nem tinha visto também e tem um pouquinho de animais aí em cima ainda outro pouco ali lá a gente do coxetei um pouco já era que eu só começava a baixar um pouco eles vão tudo pra lá ó dá pro coxete aí desce o carreirão aqui ó lá pra aquela coisa branca aqui a cobertura que eles vão se alimentar e aí fica descansando a tarde toda ó praticamente né não tenho que comer praticamente a não ser uma folhinha seica a outra né aí solta mesmo só pra ela não tá trabalho embaixo né não sei como é que tá de fezes aqui no chão ó de fezes mesmo né se não tivesse terra aqui da rapaz até perguntava duplo mas como tem muita terra não tem como juntar olha os buracos dos cachorros os cachorros daí tá aqui debaixo ó a gente olhando assim né tá de barriga vazia mas não estão com o ciclo corporal tão ruim né pois vai tá aí enfrentando aí mais de 5 meses de seca os animais estão a ter mais ou menos né ter corrida seca bons não estão mas ruins também não estão né era pra tá pior porque só recebendo sua alimentação no coxo só uma única vez da tarde né mas assim é pouco é pouca alimentação pra esses animais aqui mas são os animais resistentes né é bem raçado tanto mertiço como dorp e também essa tendência essa animais aí de genética muito boa de procedência boa os reprodutores são muito bons também então ajuda demais né pois é bom ter animais de qualidade porque um ou outro sente né claro que tem 100 ou um dos que sente né ele vem aproximando aqui ó tá pensando que é pra ir embora vamos ver na boa aqui ó tá vendo tá boa aí você vê a outra grandona aqui ó tá com a escora mais ou menos tá vendo outra chegando aqui ó tudo nos aproximando então era isso eu queria compartilhar com vocês se você gostou do vídeo deixa um like aí né é muito importante se você for novo por aqui se inscreva sair muito vídeo bacana como esse aqui no canal toda semana eu tenho certeza que vai ajudar bastante o seu manejo a criação né e se você quiser muito mais vídeo a respeito desses assuntos assim que mostre mais mais vídeos assim é do dia a dia da propriedade deixa aqui nos comentários que eu leio um por um a gente vai trazer mais vídeo né com mais esses temas pra vocês ó aqui não muda não aqui só vai mudar agora que eu levar pra baixo ó todo mundo quieto tá vendo vou ver deitada ó massinha tá vendo o cachorro sempre por perto o cachorro só olhando até eu tá vendo vem o cachorro o cachorro nem e o ou o